Fala aí pessoal, beleza? Rondes Lirik de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, trazendo atualizações aqui sobre alguns bots Telegram O principal aqui, Trezuri Taper Porque é um dos projetos agora que eu tô mais otimista aqui desses de bot do Telegram Já expliquei pra vocês que esse projeto aqui é desenvolvido pela Gala Games Que é um projeto gigante aí no mercado de criptomoedas Inclusive, eu já ganhei muita grana com projetos lançados pela Gala Games Então esse aqui pode ser também uma das grandes oportunidades aí, tá? Cara, eu tô vendo que tem muita gente indo na direção errada, tá? Cara, foca em projetos que tem indícios de dar certo Projetos que já existem um fundamento, projetos que já tem uma galera forte por trás, tá? Ao invés daquele que é óbvio, que não vai funcionar, tá galera? Então eu vejo muita gente focada em aplicativos que estão super farmados, tá? Por exemplo, Hamster Combate, esse Pixelverse agora que foi uma decepção Mas era óbvio, eu não tô no Hamster, eu não tô no Pixelverse Assim como eu não tô em centenas de milhares de aplicativos do Telegram Eu tenho meu filtro, eu escolho os que eu vou utilizar e eu trago aqui no canal Esse aqui do Trezuri Taper, eu tô trazendo pra vocês Porque, como eu expliquei, Gala Games e tudo que eu já disse, tá? Vamos dar prioridades, tá? Olha só, o Trezuri Taper, agora que chegou a meio milhão de pessoas, cara Como que um projeto, né, com a galera tão forte por trás Tem apenas meio milhão, enquanto uns que aparecem do nada 10 milhões, 20, 30 milhões de usuários Então assim, é, as pessoas estão sempre correndo pro lado errado Se um aplicativo tem 10, 15, 20 milhões de pessoas acessando As chances de você ganhar dinheiro ali são minúsculas Porque, cara, quanto de market cap esse projeto vai ter que ter Pra te dar pelo menos 20 dólares, né? Então assim, a gente tem que ver as estatísticas Você tem que ver, né, se realmente a gente tá dando prioridade ao que realmente interessa, tá bom? Saiu aqui umas atualizações, tá galera? Depois do puxãozinho de orelha aí Vamos pras atualizações aqui do Trezuri Taper, tá? Eu tô farmando um milhão por hora agora no automático Então aqui, ó, lucro por hora, mais de um milhão, tá? Eu sou 10, 10 agora São 10 níveis e eu tô no 10 Então, tô no limite aqui do aplicativo, tá? Tem uma função bem interessante que eu tô vendo que a galera não tá usando aqui, tá? Ah, galera, antes eu tava esquecendo, tá? Se você entrou pelo meu link aqui no canal, tá? Eu consigo ver quanto que vocês têm, tá? E cara, assim, 90% tá com 5 mil coins aqui, cara 50 mil, 100 mil Cara, como que você não tá na casa dos milhões, tá? É isso que eu falo Quanto mais o projeto tem chance de dar certo Mais a galera ignora, assim, parece que é um... Não sei, cara, não consigo entender, tá? A galera realmente não tá levando a sério isso aqui, tá? E olha só, eu gosto, tá? Eu gosto porque eu tô levando muito a sério, tá? E se tem menos gente É menos gente pra gente dividir o dinheiro, tá? Então, isso significa que a gente vai ganhar mais Mas eu tô aqui insistindo pra vocês mais uma vez, cara Deem a devida importância pra esse projeto E outros projetos aqui que eu já mostrei pra vocês Que tem grandes chances de funcionar, beleza? Então, vamos lá Tem essa opçãozinha aqui, galera, ó Jogar agora, que é de desafio E é uma... Cara, isso aqui pode te ajudar A aumentar muito os seus ganhos, tá? Então, se você entrou comigo Você tem como me desafiar ali Pra um... Um desafio de... Right roll, né? Alto, baixo aqui Com carta Quem jogar a maior carta Ganha, tá? Porém, galera Aqui você só ganha Você não perde, tá? Porque quem paga aqui a recompensa É o jogo, tá? Então, se você me desafia E eu ganho Eu vou ganhar 50 mil, tá? Só que se você ganhar Você ganha 50 mil Só que eu não perdo nada, tá? Nada é descontado do seu saldo, tá? Então, se você ganhar Você leva 50 mil Se você perder Não perde nada Porque o jogo é quem cobre Essa... Esse valor de 50k, tá? E agora, você pode... Se você tiver indicados Você pode desafiar todos eles De uma única vez, tá? E também você pode recolher Todas as recompensas De uma única vez É só clicar nesse botão verde Pra recolher as recompensas E desafiar todos Pra desafiar a galera, tá? Então, cara Use isso aqui Isso aqui funciona A cada duas horas, tá? Se você jogar com uma pessoa E ganhar Você leva 50 mil coins Isso vai te ajudar A alavancar de uma forma Incrível, tá? Então, é um jogo Que você só ganha, tá? Basicamente, você nunca perde Porque nada é descontado Do seu saldo, tá bom? E aí, ó Olha só Cara, aqui tem 5 mil Tá? Deixa eu só mostrar aqui pra você Ó, 5 mil Tá? Ó, 5 mil Tem muito usuário aqui, galera Ó, outra aqui, ó 5 mil, 5 mil Tá? Assim, ó 5 mil Cara, ó 5 mil 5 mil Como que a pessoa tem apenas 5 mil Pontos aqui, galera Se Só se você vir aqui, ó E ganhar Se você vir aqui, ó E fazer essas tarefas Só aqui, ó Só essa aqui De seguir lá no X Você ganha 10 mil 10 mil Tá? Aqui embaixo, ó Tem vídeo Pagando aqui, ó 100 mil coins Cara Basicamente, a pessoa Entrou no bot E foi embora Tá? Tipo O cara Interesse zero, tá ligado? Então, tipo E tem mais, ó Tem a recompensa diária Você vem aqui, ó Todo dia Tá? Dia primeiro 500 Dia dois 50 mil Olha só 50 mil No segundo dia Tá? E se você acessar Por 10 dias consecutivos Tá? Nono dia Tu leva 1 milhão No décimo dia No meu caso É hoje, ó Hoje Eu fecho 10 dias Aqui Sem falhar Vou pegar aqui, ó 5 milhões De pontos Tá? Então Acho que lá Por volta das 9 horas Da noite 10 horas da noite Libera isso aqui Eu já consigo Fazer o claim Tá? E eu fecho aqui Os meus 10 dias Levando aqui Cara Acho que quase Aqui, ó 5 6 Tem mais outros bônus Aqui São quase 7 milhões De De pontos Que você pega Em 10 dias Só por acessar Isso aqui Sem falhar Tá? Então, assim É ridículo A pessoa ter apenas 5 mil E significa Que a pessoa Deu A prioridade Zero Para o projeto E como eu falei Parabéns Se eu tiver errado Porque você Se livrou De perder tempo Com isso aqui Mas se eu tiver certo Cara Você pode Ficar muito triste Com os resultados Que a gente vai Postar aí Quando for lançado Beleza? E aqui Amigos Você pode Pegar um link Convidar seus amigos Cara Hoje Muita gente Usa Telegram Então você Só precisa Ter o Telegram É de graça Tá? É só Instalar E começar A fazer Essas tarefinhas Aqui Missões Cara Isso aqui Pode fazer Você ganhar Pontos De forma Automática Você entra Nessas opções Aqui Tem estilo De vida Localizações Instituições Tá? Você vai investindo E cada investimento Desse aqui Te dá um retorno Em Pontos Aqui Né? Esses pontos Aqui Os 3 Ruripoints Tá? Por hora Tá? Então eu fiz Bastante investimento Zinho aqui Nessa opção De missões Tá? Você vai fazendo Os upgrades Aqui Tem o nível 12 Nível 10 Aqui Agora Agora Tá um pouco Alta Cara Qualquer Coisinha Aqui Eu gasto 4 milhões 3 milhões Tá? Mas A minha Meta Era chegar No lucro Por hora De forma Automática De 1 Milhão E eu já Bati Essa meta Então Se eu não Fizer Nada Aqui Tá? Se eu nem Abri O aplicativo Eu fico Ganhando 1 milhão Por hora Ou seja 24 Milhões De pontos Por dia De forma Automática Tá bom? Então Você pode Vim aqui Na opção Jogar E clicar Aqui Você vai Clicar Nisso Aqui Eu estou No nível 10 Eu coleto 10 Por cada Clique E até 5 e 500 Aqui Eu tenho Impulsionado Até 6 Vezes Aqui Ao dia Tá bom? Enquanto Muitos Estão Ignorando Esse Projeto Eu estou Metendo Louco Cara Estou Muito Focado Nesse Projeto Aqui Beleza Então Deixa eu Trazer Mais Algumas Atualizações Para Vocês Sobre Outros Projetos Aqui Pessoal Memify Tem uma opção De carteira Para você Criar Eu já Mencionei Isso Em outro Vídeo Porém Pode ser Que alguém Não tenha Visto Esse Vídeo Você Vai Vim Aqui Nesse Cantinho Aqui Está Escrito Airdrop E Aí Você Vai Clicar Aqui Em Wallet Criar Wallet E Aí Você Vai Criar Uma Carteira Vai Gerar As Frases Ali E Você Vai Ter Uma Carteira Dentro Do Aplicativo Cria Uma Carteira Do Zero E Vai Ser Nessa Carteira Que Vai Ser Pago O Airdrop Da Memify Então Create Wallet Vai Gerar 12 Palavras Anota Elas Aí E Pronto Você Já Vai Ficar Apto Para Receber O Airdrop Da Memify Direto Nessa Carteira Quando For Feito O Lançamento Tá Bom E Galera Também A Gente Tem Atualização Sobre Bloom 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 Ex-Executivos Da Binance São Três Caras Tá Um Era Designer Da Binance E Design Da Trust Wallet Aquela Carteira Bem Popular Aí Tá E Os Outros Dois Eram Ex-Executivos Da Binance Então Assim É Uma Galera Já Com Bastante Conhecimento No Ramo Da Criptomoeda Vende Uma Corretora Gigante Como A Binance E Eles Estão Lançando O Projeto Bloom E Por Isso Eu Tô Otivista Porque A Gente Tem Pessoas Tá Os Caras Tem Perfis Público É Uma Galera Que Já Tem Um Histórico Trabalhar Na Maior Corretora Do Mundo Como A Binance E Os Caras Estão Trabalhando Em Um Projeto Como A Bloom Então Aqui A Gente Tem Esse Fundamento Que Dá A Possibilidade De Ser Um Bom Projeto A Gente Pode Tá Errado Acessando Algo Que É Óbvio Que Vai Dar Rui Porque Tem Coisa Que Cara Não Tem Por Que Existir Sem Muito Critério Tá E Aí A Gente Até Poderia Fazer Algo Sem Critério Né Se Fosse Algo Escasso Tá Mas Aplicativos Esses Bots Do Telegram Agora Nesses Farms Existem Centenas De Milhares Sendo Lançado A Todo Instante Então A Gente Precisa Ter Critérios Para Filtrar Para Reduzir Exatamente Isso O Desgaste Né De Errar Tanto Então Se Você Tem Dez Aqui Que Filtrou Né Que Tem Grandes Probabilidade De Dar Certo Cara Ali A Gente Tem A Chance De Três Ou Quatro Dar Bom E Compensar Por Todos Os Outros Tá Então É Essa Tecla Que Eu Fico Batendo Repetindo Aqui Pra Vocês Às Vezes E Aqui Cara Na Bloom Tá Ainda Dá Tempo Né Se Você Não Tá Participando Dá Tempo Tá É A Gente Tem Vídeos Mais Explicativos Aqui Você Ganha Esses Tickets Clica Em Play Você Vai Jogar Coletando Esses Negocinho Verde Aqui Esse Negocinho Verde Dá Pontos Bloom Tá Aqui Tem Um Farm Que Você Faz A Cada 8 Hora Você Clica Aqui Começa A Daqui 8 Hora Você Volta Faz O Clean Também Vai Pro Teu Saldo Ali Aqui Em Tesco Tem Várias Tarefas Que Você Faz Que Também Ganha Bloom Points BP Cada Uma Delas Aqui Dá No Cantinho Você Vai Clicar E Vai Clicar Aqui O Conect O Alet Vai Conectar A Carteira Do Telegram Se Você Ainda Não Fez Isso Faça O Quanto Antes Tá Clique Em O Alet Conect O Alet E Conect A Carteira Do Telegram Que Se Eu Não Me Engano É Space Alguma Coisa Space A Wallet Que É Conectada Aqui Tá Que Inclusive Ela Fica Aqui Nessa Opção O Alet Que Tá Ali Em Cima Ali Tá E Aqui Em Cima Também Eles Adicionaram A Função Tribbo Eu Não Consegui Criar Uma Tribbo Eu Coloquei O Link Do Meu Grupo Telegram Deu Erro Tá Você Clica Aqui Em Open Clica Aqui Join Tribbo Também Não Aparece Nenhuma Tribo Eu Não Sei Se Já Está Funcionando Não Sei Como É Aqui Create New Você Coloca O Link Do Chat Aqui Coloca O Link Do Seu Grupo Telegram E Cria Né Uma Tribo Porém Eu Coloquei Aqui Não Funcionou Não Sei Se Está Funcionando Aí Não Sei Se Já Está Operante Né Essa Função Aqui Projeto Também Que Liberou Opção Para Você Conectar A Carteira Foi O Dog O Dog Zinho Aqui E Vai Conectar A Carteira Então Aqui Aparece Para Me Trocar Mas É Porque Eu Já Conectei Tá Para Você Vai Aparecer Aqui Conect Wallet Aqui Nessa Barra Branca E Você Vai Conectar Sua Carteira É Por Conectar Sua Carteira Eles Vão Te Dar Mais Mil Tokens Dogs Tá Então As Projetos Estão Abrindo Conexão Para Wallet Então A Botes Do Telegram Efetuando O Lançamento Do Airdrop Beleza Galera Então Manda Ver Olha Só 3 Do Tap Aqui Essa Galera Mandando Convite De Desafio Aqui Para Minha Tá Eu Acho Bom Porque Eu Ganho Bastante Também Eu Ganho 50k A Cada Convite A Galera Também Ganha Tá Então Tipo Assim Eu Tomei A Meio Tá Tipo Sem Perdido Sem Ganho Então É Que Cobre Tudo Então Cara Trezuri Tap Foca Nisso Boas Ganha Para Todos Nós Galera Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau Fui